O que é o canal de Deus? O que é o documento 112? Vocês vão ver que ela percorre mais documentos. Esse estudo, na minha opinião, faz parte do núcleo do livro de Urântia. E, assim, eu penso que os ensinos que são descritos no livro são, literalmente, como a árvore da vida que alimentou o casal Adão e Eva. A seiva dessa árvore, os significados, no caso, trazendo para o livro de Urântia, pode realmente prolongar indefinidamente os dias de vida daqueles que comem dela. Mas, assim como aconteceu nos tempos de Adão, existe um pré-requisito para que esse fluido super energizante surta efeito. E esse pré-requisito, assim como foi em Adão e Eva e os filhos deles, é estar ligado com o circuito espiritual. No nosso caso, aqui, estar ligado com o nosso espírito. Queria, aqui, falar um pouquinho das aulas anteriores, né? No dia 9 do 9, a gente teve a primeira aula, o propósito da criação, ministrada pelo Milton. No dia 16 do 9, os níveis da realidade, ministrada por Neemias. Dia 23 do 9, a vida humana e os sete círculos psíquicos, ministrada pelo Henrique. E, nessa aula, a gente vai, talvez, pincelar um pouco sobre os assuntos que antecederam, né? E a minha gratidão e reconhecimento pelo trabalho amoroso que os irmãos fizeram e nos apresentaram aí, nos presentearam com essas aulas. Já peço desculpa antecipadamente, né? Caso eu me estenda um pouco no tempo da aula. E foi, realmente, um desafio muito grande ser sintético com esse tema. Porque ele percorre, literalmente, todo livro. Os slides que eu preparei, eles não são nem a metade dos que foram efetivamente montados, né? E cada um deles poderia facilmente virar tema de cursos inteiros, não só de palestras. É algo, assim, que tem um alcance de profundidade que podemos chegar na análise de cada um. Principalmente se a gente usar técnicas de correlacionamento de ideias e de assuntos. Então, eu vou tentar usar cada segundo com a maior responsabilidade, né? Porque eu sei que a gente está apenas no meio da semana e que todos os irmãos também possuem compromissos que demandam a nossa energia e atenção. Por isso, pessoal, eu vou fazer um pedido aqui para vocês, para que, durante a participação, vocês anotem as dúvidas e as participações pessoais para que a gente possa conseguir aproveitar ao máximo aqui o tempo, que realmente vai ser curto. Então, assim, vocês anotam e no final a gente responde a todas as dúvidas aí. Eu queria falar um pouquinho dessa figurinha aqui. Eu achei ela muito lindinha. E ela e essa outra aqui. Vocês conseguem ver direitinho? Bonitinho. É, bem legal essas figuras. E elas também são cheias de... Deixa eu só fechar aqui a porta. Elas são cheias de significado para mim. Além de ter significado, elas me soam também com muita emoção. Esses animaizinhos aqui, eles são... Eu acredito que eles são abençoados por Deus e que eles têm uma interação muito forte na natureza. E, pelo olhar deles, a gente vê que eles possuem sentimentos, né? Olha que maravilha, né? Que legal. A gente consegue aqui, muitas vezes, só olhando para eles, analisando, pensando um pouco a respeito dessas duas figuras aqui, E, talvez, analisando um animalzinho, a gente consiga se tornar mais humano. Eu achei elas muito expressivas. E elas me despertaram uma gratidão enorme. Porque nós temos algo que esses animaizinhos aqui, representados por esses macaquinhos, eles não têm. Que é, justamente, o dom da mente. O dom da escolha, a reflexibilidade, dom de olharmos para dentro de nós. Que faz com que nós sejamos seres evolucionários. Seres que podem conhecer e adorar a Deus. Isso é maravilhoso e, por si só, já é motivo para que a gente seja eternamente grato a Deus. E foram milhares de anos, né? Foram necessários para a chegada da mente reflexiva até nós. E é essa mente reflexiva que garante a nós a capacidade evolutiva. A capacidade de recepção do espírito e a capacidade de sobrevivência. Sobrevivência que, aqui, tem o sentido de transcender a matéria. De vencer a morte física. Um propósito cósmico que percorre todos os universos e todos os mundos do tempo e do espaço. Todos os seres inteligentes que se coordenam com apenas um propósito. Um objetivo. Que é a criação do Deus Supremo. E nós podemos fazer parte disso. Essa, na minha opinião, é a verdadeira liberdade que nós temos como filhos de Deus. A verdadeira liberdade é a que abre a porta para que a gente possa se realizar nesse propósito supremo. Da criação da Deidade Suprema. E a gente vê que, durante a nossa trajetória, houve algumas rupturas para o desenvolvimento, para que isso acontecesse. Essas rupturas, elas são verdadeiras ameaças para a concretização do propósito na realidade individual de cada um dos seres ligados ao circuito da mente. E representam um alto custo para aqueles que não aproveitam essa liberdade. Que é o custo da própria vida. Observem o nosso contexto. Nós temos uma ruptura sistêmica, onde o nosso príncipe governante do nosso sistema, ele caiu em pecado. O nosso príncipe planetário aderiu a essa rebelião. Isso significa que eles abandonaram o plano celestial, que abria a porta para a nossa entrada nesse grande propósito. E viraram as costas para esse plano, nos deixando quase ao léu, sem o norte, sem as orientações que seriam deles para nós. A gente tem uma missão adâmica falha, e foi falha devido à participação direta desse príncipe planetário caído. Isso nos joga há aproximadamente quase 350 mil anos na escuridão intelectual, na escuridão de conceitos que realmente seriam essenciais para a salvaguarda de uma vida cheia de êxito, de gozo espiritual e de realização em Deus. Quase 350 mil anos. E aí a gente vê uma única nação recebendo a verdade por meio de Melquisedeque. A gente vê Jesus vindo como uma revelação da verdade e sendo morto cruelmente por nós, pela nossa espécie. E isso nos mostra realmente o quão distante nós estamos da percepção de valores. Só de observar o que já tem acontecido, a gente vê a distância que nós estamos de valores nobres, como um simples amor à vida do próximo, respeito à vida do próximo. Ainda mais esse próximo sendo o criador de todo o universo. Então a gente não tem nenhuma noção real, e me parece que a gente falha muito nessa noção real do propósito celeste. E a revelação, ela vem como sendo uma tentativa de resgatar esse propósito, resgatar os significados, resgatar a mente do homem para que ele possa conhecer e se libertar de uma série de conceitos que obscurecem o seu entendimento e que o jogam nos braços de consequências intermináveis de decisões mal tomadas. Então esse conhecimento revelado, ele vem trazendo para nós o ponto de vista celestial sobre a nossa história. E eu vejo ele como uma tentativa de refreiar a morte que acontece devido ao erro, ao mal, ao pecado e à iniquidade. E principalmente devolver a verdadeira liberdade. Abrir para nós a porta que nos dá acesso à eternidade junto com Deus. A liberdade não é só fazer o que eu quero, é fazer o que eu posso graças à liberdade que Deus me dá. Porque esses dois macaquinhos aí, eles não têm a liberdade de se tornarem eternos como nós. E para fazer isso, a revelação, no caso aqui o livro de Urântia, ele vai usar símbolos verbais, significados, valores e através desses valores adquiridos por nós, a gente conseguir chegar a tomar melhores decisões que serão cruciais para o avanço da nossa personalidade nessa meta suprema. E aqui a gente chega nessa imagem. E eu queria começar falando a respeito de decisão. A decisão é a palavra que vale vidas. E literalmente ela pode representar a nossa sobrevivência ou morte eterna. No documento 112, ele diz assim, no tópico 5.2, ele diz assim, Tendo surgido em resposta a vontade do pai, a personalidade atingirá o seu destino até a deidade. Mas o homem deve escolher se ele estará ou não presente à realização desse destino. Na falta de tal escolha, a personalidade alcança a deidade experiencial diretamente, tornando-se uma parte do ser supremo. O ciclo está pré-determinado, mas a participação do homem nele é pessoal e experiencial. Isso me diz que nós devemos escolher realmente. Então, singular e importante, essa palavra merece toda a nossa atenção e cuidado. E talvez eu seja falho na tarefa de analisá-la, como ela merece ser analisada. Por isso, eu rogo pela ajuda amorosa de todas as faculdades supra-humanas nessa empreitada. Eu peço também pela cooperação dos irmãos, num esforço extra de atenção, para a gente tentar atingir aqui a importância vital desse tema. Segundo o dicionário, eu peguei aqui na internet mesmo, decisão é definida como um ato ou efeito de decidir, uma determinação ou uma resolução tomada após o julgamento, o juízo ou uma sentença. Essa palavra, ela denota uma ação que é muito usada na nossa vida, principalmente aqui no meio onde a gente tem que fazer coisas que geram consequência às outras. Ela é muito usada no meio corporativo e é responsável pelo sucesso ou fracasso dos empreendimentos. O processo de tomada de decisão, ele vai ganhar um enfoque especial dos estudiosos que se dedicam a eliminar riscos e a extrair vitórias no cotidiano de corporações, de empresas. O fato é que a nossa vida é uma sucessão de tomadas de decisão. E tudo, tudo na nossa vida depende delas, seja material ou seja espiritual. Os estudiosos do tema definem o processo de tomada de decisão como o processo de decidir sobre algo importante, especialmente em um grupo de pessoas ou em uma organização. Ela envolve a seleção de um curso de ação entre duas ou mais alternativas possíveis, a fim de se chegar a uma solução para um dado problema. Deixa eu só abrir a porta aqui para a cachorrinha, só um minutinho. Mãe, bota a Nina aí fora. Os mais bem-sucedidos adotam processos bem elaborados para julgar e escolher o melhor caminho a seguir. Um processo para tomada de decisão consiste de etapas distintas. Eu vou citar algumas, um processo de cinco etapas, existem outros processos com mais etapas, mas esse aqui é mais sintético e mais fácil de entender. Na primeira etapa, para tomada de decisão, a gente tem a identificação de um problema. Na segunda etapa, a coleta de dados. Na terceira etapa, a identificação das alternativas. Na quarta etapa, a escolha da melhor alternativa. Na quinta etapa, a decisão e acompanhamento do que foi decidido. Então, qual é o problema que está procurando uma solução nessa apresentação? Vamos ver aqui a resposta que os reveladores nos dão. No documento 110, 1, 4, eles dizem assim. Os ajustadores estão interessados e ocupados com os vossos atos diários e com os múltiplos detalhes da vossa vida. Na medida em que tais atos e detalhes influenciam na determinação das vossas escolhas temporais significativas e as decisões espirituais vitais, o ajustador mesmo permanecendo passivo... Perdão. Decisões espirituais vitais, as quais constituem, portanto, fatores a contribuir para a solução do problema, da sobrevivência da vossa alma e do vosso progresso eterno. O ajustador mesmo permanecendo passivo com relação ao bem-estar puramente temporal, é divinamente ativo no que concerne a todas as questões relacionadas ao vosso futuro eterno. Então, a gente vê aqui que o nosso ajustador, ele está preocupado com o que a gente faz no nosso dia a dia, as nossas atividades corriqueiras, no que isso pode significar influências positivas ou negativas no nosso processo decisório. Isso pode nos ajudar a tomar decisões que são favoráveis à nossa sobrevivência eterna ou à nossa morte eterna. A pergunta seguinte se refere aos dados que devemos escolher para resolver esse problema. Qual o problema? Relembrando, o problema da sobrevivência da nossa alma e o nosso progresso eterno. Acredito que essas perguntas, elas podem conter algo como Primeiro, eu quero resolver esse problema? Segundo, eu posso resolver esse problema? Terceiro, o que significa para mim a resolução desse problema? Quais recursos eu tenho? Ou quais recursos me faltam? Se eu olho para isso com sinceridade e respondo essas perguntas, positiva ou negativamente, eu tenho certeza de uma coisa. Vai lhe poupar muito tempo que você poderia estar usando para alguma outra coisa que, no caso, você esteja querendo fazer e, muitas vezes, por conta de não saber qual que é realmente o caminho a seguir, você esteja aí perdendo tempo. Então, eu acho que seria bem-vindo todos nós fazermos essa pergunta para nós mesmos. Eu quero resolver o problema da sobrevivência eterna? Bom, na terceira etapa, eu elencaria aqui algumas alternativas. Qual as alternativas eu tenho? Bom, eu posso sobreviver, eu posso não sobreviver. Mas, de qualquer forma, eu vou ter que fazer decisões. Decisões espirituais, muitas vezes, elas vão me levar para um caminho diferente do caminho que eu mesmo trilhei para a minha vida, tracei para a minha vida. Eu tenho que ver se isso vai me levar à felicidade ou não. Aqui, parece que fica implícito uma pergunta, né? Que eu posso ser feliz sem estar labutando pela sobrevivência da minha personalidade, sem estar buscando a Deus? Vamos deixar essa pergunta no ar e, lá na frente, a gente vai ter uma resposta para ela. Na quarta etapa, eu vou escolher a melhor alternativa. Para isso, eu faço as seguintes perguntas. O que acontece com a pessoa que não decide não sobreviver? Eu não posso ter medo de pensar sobre isso. E o livro nos traz a resposta. Pela religião, a gente aprendeu que existe um inferno, um sofrimento eterno. Pelo livro, a gente já vê que não é bem assim. Que Deus não faria isso com a gente. E que nós podemos realmente escolher por não sobreviver a essa vida. Não há retaliações com relação a isso. Vale a pena realmente sobreviver? O que eu tenho a ganhar e o que eu tenho a perder? Na quinta etapa, depois que eu fiz a minha decisão, eu inicio o acompanhamento dessa decisão. E aí eu vou ver realmente se eu estou seguindo o caminho que seja coerente com a minha decisão. Seja ela qual for. É a decisão que eu tomei, eu vou ser coerente com ela. De qualquer forma, para nos ajudar a tomar a decisão e para fazer também o acompanhamento dessa decisão, existe o livro de Urântia e existem todas as revelações da verdade. E toda a verdade que o Pai revela a nós. Seja pelo livro, seja por outras fontes também. Bom, nessa apresentação eu quero mostrar para vocês o que está envolvido nesse trâmite, que pode culminar em vida eterna. Nós temos uma oportunidade única entre os demais seres vivos. Nós podemos evoluir, transcender a matéria, nos espiritualizar, nos tornar eternos, nos fundir com o Espírito de Deus. Apenas nós, seres humanos, inteligentes e reflexivos, podemos alcançar esse futuro. De acordo com a nossa vontade. E essa, como eu disse, é a verdadeira liberdade que Deus nos dá. De forma superficial, nós, seres humanos, terrestres, nós somos formados por corpo, que é a matéria, mente, que é um circuito espiritual formado por sete espíritos. Ou circuitos espirituais que funcionam em um cérebro desenvolvido e capaz de recebê-los. Quanto melhor a qualidade do cérebro, tanto melhor funcionará o circuito mental. Os sete espíritos que são ajudantes dessa mente são a intuição, a compreensão, a coragem, o conhecimento, o conselho. A gente vê que esses cinco são comuns em todas as espécies de animais. No caso dos animaizinhos do início da apresentação, os macaquinhos, eles têm eles. Por isso, eles podem demonstrar emoções, podem demonstrar reconhecimento e muitas características. Que, como eu disse, se a gente analisá-los de forma amorosa, a gente pode nos tornar até mais humanos. Só que nós temos outros dois circuitos espirituais que são exclusivos. Que é o circuito da adoração e o circuito da sabedoria. Nós temos o Espírito de Deus, o ajustador do pensamento, um fragmento do Pai Universal, que habita na mente dos mortais ascendentes. Só que ele vem como um presente para nós. E ele chega a partir de um momento em nossa vida. A gente já não nasce com ele. Em alguns mundos, ele nem vem para todas as pessoas. Mas no nosso mundo, devido ao presente que Jesus nos deu, que é o Espírito da verdade, ele vem para todas as pessoas. Todas as pessoas com uma ressalva. Todas as pessoas que têm potencial de se espiritualizar. E a personalidade, que é unificador de todo esse conjunto. E é o que nos torna únicos em toda a existência. Para compreender melhor esses conceitos, eu recomendo que vocês assistam a aula ministrada pelo Nemias. Então, nós somos responsáveis. Nós participamos ativamente na criação dessa alma. Que é algo em nós que vai transcender a matéria. A morte física. E é a expressão moroncial de nosso corpo futuro. E vai ser o veículo que será responsável pela expressão de nossa personalidade. E a nossa identidade na jornada de ascensão no nível do universo local. Porque após o nível do universo local, caso a gente faça a escolha suprema, nós vamos nos fusionar com o Espírito. E aí sim, nós vamos ganhar um corpo espiritual. E não moroncial, como é a nossa alma. E será que o plano de Deus, para nós, é bem interpretado? Ou mesmo conhecido para a grande maioria dos seres humanos? Bom, aqui a gente tem um processo. Um processo aqui, onde a gente consegue ver a criação de uma borboleta. O livro faz alusão a isso com relação à nossa vida. Essa nossa vida material é apenas o início da formação de um ser verdadeiro. Um filho de Deus, finalitor. Um ser ascendente, que da imperfeição humana, pode chegar à perfeição divina. E tudo isso só depende da minha, da sua, da nossa vontade. Para concretizar esse propósito eterno, Deus tem um plano. Esse plano é uma obra gigantesca. Ela envolve infinitas personalidades nos universos do tempo e do espaço. Para ver essa referência, basta a gente procurar o documento 1 ao documento 197, que o livro fala absolutamente disso. A gente pode até, muitas vezes, abrir o livro de forma aleatória, que a probabilidade de a gente ver algo que fale sobre isso é muito grande. O nosso crescimento espiritual e a nossa mente. O relacionamento dele com a nossa mente. Nosso crescimento espiritual, segundo o que o livro nos traz, ele se dá na mente. Nós mortais, ascendentes, com a capacidade de evoluir e nos tornarmos perfeitos, como Deus é perfeito, saímos da imperfeição até a perfeição, ela acontece da seguinte maneira. Nós nascemos na imperfeição e, literalmente, nós aprendemos tudo. A nossa mente, ela funciona parecido com um computador. Um computador que, se você pegar ele ali, virgem, ele não vai te servir para nada. Mas o que você faz com ele? Você instala programas. Nesse sentido, o nosso processo de aprendizagem seria correspondente ali, aproximadamente ali, à instalação de programas nas nossas mentes. No entanto, existem grandes diferenças da mente humana para uma máquina. Claro, nós temos vontade, nós podemos olhar para dentro de nós mesmos. Eu já falei, isso significa a reflexividade, que é olhar para um referencial e olhar para dentro de mim. E, a partir daí, eu posso fazer ajustes para me tornar parecido ou igual ao meu referencial. Nós aspiramos a Deus. Uma máquina não aspira a Deus. Esses são alguns exemplos do que nos torna humano e não uma máquina. O conhecimento que temos é o que nos ajuda no processo de tomada de decisões. A gente vai entrar um pouco mais nesse assunto, de uma forma mais pormenorizada, e vocês vão ver como que isso acontece. Imagine uma pessoa viajando de carro e se localizando com um mapa. O que aconteceria se esse mapa contesse erros? Claro que essa pessoa se perderia no meio do caminho. É claro que esse caminho se tornaria muito mais perigoso para essa pessoa. Então, é mais ou menos por aí. Informações erradas ou incompletas causam confusão e nos deixam perdidos, desmotivados e nos trazem prejuízos, riscos e sérias consequências. Então, como nós necessitamos de aprendizado para evoluir, Deus amorosamente nos envia, periodicamente, informação verdadeira, correções no mapa, revelações da verdade, para nos ajudar a evoluir e a espiritualizar nossa mente. O processo evolutivo de um mundo normal segue aproximadamente isso que a gente vai ver. O processo evolutivo normal de um mundo no tempo e no espaço, como descrito no livro, documento 52, ele segue essa sequência. Acontece depois do estabelecimento da mente, a chegada de um príncipe planetário, depois a chegada de filhos materiais, no caso Adão e Eva, posteriormente, a vinda de um filho magisterial, a vinda de um filho autoutorgado e um filho instrutor da trindade. Essas subsequentes revelações de Deus para os seres inteligentes, mas imperfeitos, culminam na utópica época de perfeição planetária, que o livro descreve como a era de luz e vida. A concretização dessa meta acontece pela transformação interna de cada indivíduo, de cada ser inteligente no planeta, de forma individual, e isso vai alcançando o status de totalidade. Isso é alcançar, e essa é a meta de um planeta evolucionário como o nosso. A verdade, a beleza e a bondade são características divinas e são reconhecíveis pela pessoa humana, graças à presença das entidades divinas formadoras da individualidade humana. Não poderia ser diferente, pois a nossa personalidade é um dom espiritual, cedido pelo Pai do Paraíso. A nossa mente é um dom do Espírito. O ajustador do pensamento é literalmente Deus em nós. Ou seja, Deus reconhece o que é dele e o que dele vem. Por isso que para nós é tão prazeroso entender e chegar até a verdade. Porque isso está realizando aquilo que está dentro de nós. Deus está se realizando, se vendo em nós. Sendo assim, o Pai se revela e se torna inteligível aos seres humanos. E estes, por sua vez, ganham a oportunidade de sair da escuridão do erro para a luz da verdade, do acerto. Em termos simplificados, quando isso acontece, significa que o homem evoluiu e está se tornando mais semelhante ao seu Criador, que é perfeito. Todas essas evoluções são dadas através das nossas escolhas e das nossas decisões, que significam literalmente uma vitória do Espírito sobre a matéria. Quando motivadas pela vontade do ser de se tornar mais parecido com o seu Criador, de cumprir aquele mandado universal, de ser perfeito como Deus é perfeito. Essa vitória sempre resulta na formação de uma nova realidade. Como a gente já sabe, é a nossa alma. Vamos continuar aqui. Só beber uma água. Estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Está tudo bem aí? Fala aí comigo, porque só ficar falando aqui para o vazio é meio estranho. Está tudo bem aí? Está tudo bem aqui. Está acompanhando aí. Que ótimo. Obrigado, gente. Então, tá. Vamos prosseguir. A nossa infortuna história. No decurso... No decurso da história do nosso mundo, nós tivemos muitos acontecimentos fatídicos. Algo como verdadeiras tragédias que nos tiraram da rota prescrita por nosso pai e estão causando sofrimento, estão causando dor, morte, guerra, muita injustiça, crueldades, e frutos de muita... Isso tudo é fruto de muita confusão de ideias que nos faz tomar decisões ruins e pouquíssimos sábias. Então, assim, é fruto de toda essa obscuridade que a gente vive. Nossos governantes, a gente voltaria a falar das rupturas. Nossos governantes, os líderes espirituais, que seriam os porta-vozes do governo celestial, eles se uniram num levante rebelde contra a fonte de toda a verdade, a fonte de toda a beleza e toda a bondade do universo. Eles rejeitaram a sabedoria e enalteceram seus egos. O que aconteceu? Colocaram seus ideais à frente do plano de Deus e as suas ideias eles levaram para muitas personalidades e persuadiram a muitos. Esse é um capítulo muito doloroso e escuro, como eu já disse, na nossa história. Fatos que nos precipitaram em trevas intelectuais, espirituais e nos fizeram perder o norte de quem é Deus, do caráter de Deus, da majestade e do valor do nosso Criador. Nosso mundo, juntamente com outras dezenas de mundos rebelados, foram isolados da comunicação sistêmica e tiveram que conviver com ideias rebeldes por tanto tempo, como eu disse aí, quase 350 mil anos. Que não seria estranho constatar na nossa existência atual, a nossa realidade apresenta uma verdadeira inversão de significados e valores. Basta a gente comparar com o que o livro nos mostra. Chegamos ao ponto de assassinar emissários divinos, profetas de Deus, homens que traziam a verdade. Nosso próprio Criador, Ele foi morto por nós, seres humanos, deixando claro o quão distantes nós estamos da luz de Deus. E por aí segue-se, realizando atrocidades sem fim, que são frutos da cegueira espiritual e do vício ao pecado. Contudo, a porta da salvação de nossas almas está aberta e disponível a todos aqueles que realmente quiserem ir ao encontro da perfeição do seu Criador. E para compreender como podemos adentrar nessa porta, é que a gente está aqui hoje. Nosso principal ajudante, os ajustadores do pensamento. eles são fragmentos pré-pessoais cedidos por Deus para nós, eles são o próprio Deus em nós. Deus residindo na nossa mente. Eles vêm de uma esfera sagrada chamada diviniton, ela fica em Avona, às margens do paraíso. Através dos maravilhosos ajustadores, que são espirituais, mas não possuem uma personalidade, é que nós conseguimos vencer a distância que nos separa do nosso Deus eterno e romper as barreiras tempos espaciais. É ele quem nos mostra o caminho e é ele que nos ajuda a trilhar. Em um processo de sintonia mútua, o ajustador se esforça para nos mostrar os valores espirituais e a realidade da vida espiritual. à medida que entendemos os significados do que ele está nos mostrando e captamos o valor disso, nos desenvolvemos, nós acabamos desenvolvendo a vontade para estar com ele e cooperar com ele. Quanto mais eu conheço Deus, mais vontade eu tenho de estar com Deus, mais vontade eu tenho de pertencer à realidade divina, de cooperar com o plano divino, de viver com ele. Nesse processo nós somos espiritualizados e ganhamos a imortalidade. Ele ganha a nossa personalidade e nós ganhamos a imortalidade. Nós transcedemos o tempo. Ele, por sua vez, será personalizado e ganhará também a nossa experiência. Ao fim dessa sintonia nós seremos um único ser. Um ser proveniente da vontade do Pai conjuntamente com o desejo de um ser humano. Um novo ser com características únicas no universo. Um ser divino que é a expressão tempo espacial do amor criativo do Pai que transcendeu a infinitude da perfeição inerente a si e emergiu da infinitude e emergiu da finitude e da imperfeição em um esforço conjunto. Mente e espírito tempo e eternidade imperfeição perfeição gerando vida gerando realidade gerando lucidez gerando luz onde havia trevas. Seria natural a gente começar algo do ponto zero. No caso do nosso mundo a gente não está começando do zero. a gente pode dizer que nós estamos começando do ponto menos alguma coisa. Sei lá menos menos 30 mas a gente não está no ponto zero. A gente está com uma certa desvantagem de eras e eras de atraso no que se refere aí ao desenvolvimento da verdade em nosso planeta. Eles vêm até nós com esse propósito. Essa é a meta deles. Esse é o objetivo dos ajustadores. E é também a vontade do pai. O pai quer que todos nós sejamos salvos. Por isso ele se esforça para nos mostrar a verdade de forma coerente de forma bela para que possamos entender o valor que a verdade tem para que esse valor em nós supere o valor que nós atribuímos às coisas e aos prazeres do tempo que nos satisfazem e que fazem parte da nossa vida humana. Que satisfazem o nosso corpo, o nosso desejo, que satisfazem o nosso ego. Deixa eu só fechar a porta. Então, quanto mais nós conhecemos a verdade, mais o nosso eu interno, formado por circuitos divinos, se identifica com a sua origem e despertam em nós a vontade de estarmos nos alimentando da verdade, de estarmos buscando isso. é como se a gente ressurgisse com fome de conhecer mais e mais essa verdade. Dessa forma, progressivamente, nós vamos dando a oportunidade da nossa mente entender a divindade da qual ela provém e temos a oportunidade de trocar esses valores. Aos poucos, aqueles valores humanos que nos eram muito preciosos, eles vão dando lugar a valores divinos, que são mais belos, que são mais verdadeiros, que são melhores, que são bons, realmente. O processo se dá de forma bem simples. Eu vejo, assim, como tão simples como o que a gente gosta menos vai dando lugar àquilo do que a gente vai aprendendo a gostar mais. À medida que aprendemos a amar a Deus, vamos preferindo as realidades divinas e deixando as realidades terrenas. quando escolhemos mais o que é espiritual, significa que nós estamos espiritualizando a nossa escolha, espiritualizando a nossa mente e, assim, nós estamos transcendendo a matéria e entrando numa realidade espiritual. Esse processo da escolha se dá de maneira consciente e é chamada de espiritualização, como eu já disse. o ser terreno que entendeu o valor do divino escolhe simplesmente porque o prefere. É aí onde está o intelecto. Eu era viciado em algumas coisas humanas, mas quando eu descobri a beleza das coisas divinas, eu falei assim, não, não quero mais isso. Isso aqui é muito melhor para mim, simplesmente porque eu preferi. Eu preferi isso. A princípio, quando eu era só da religião, isso foi algo que chocou muito com as minhas ideias e me trouxe um certo sofrimento. Mas, depois que eu conheci o livro de Urântica, eu pude, através de decisões, entregar a minha vida a Deus, isso foi se descortinando na minha vida e veio aquela leveza que o Senhor fala, para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, colocar as suas cargas sobre Ele. E assim, eu preferi estar mais próximo de Deus do que mais próximo daquelas coisas que me afastavam de Deus. Eu vejo que é da mesma forma que uma criança abandona um brinquedo velho, simplesmente porque ele ganhou um novo, que é muito mais bonito, muito mais, tem mais valor para ele. Porém, não são todos os humanos que possuem a capacidade para enxergar com tanta clareza os valores espirituais. capacidade para fazer análises mais assertivas, mais conscientes. Para alguns humanos, as trevas da obscuridade estão mais densas. Alguns não vão nem procurar dar ouvidos à gravidade espiritual que os puxa para cima em direção a Deus. Eles vão, muitas vezes, nem dar ouvidos àquele sentimento que a gente tem de buscar a Deus. Alguns vão preferir não se espiritualizar, pois acham que a vida sem Deus é mais agradável. Outros vão querer bastante, mas não vão conseguir conhecimento aqui na Terra e, dessa forma, eles vão continuar a sua escolha lá no mundo das mansões, após a morte física. certamente, alguns vão querer, vão conseguir conhecimento e, no meio do caminho, eles vão abandonar a missão. Outros vão até usar o conhecimento adquirido para tentar tirar vantagem sobre outras pessoas. O fato é que os ajustadores sabem o que pode acontecer conosco antes de vir residir nos mortais. Eles sabem o que pode acontecer conosco, não o que vai acontecer. E eles fazem um estudo da nossa vida. Eles fazem um estudo antes de vir habitar a nossa mente. Nós somos estudados e escolhidos. Deixa eu beber uma água aqui. ao escolher o seu mortal, hospedeiro, eles levam em consideração a capacidade intelectual, a percepção espiritual que cada mortal tem e a combinação entre os potenciais intelectuais e espirituais, que podem culminar em maiores chances de escolha pela sobrevivência. Eles não querem dar um tiro no escuro. Eles não querem errar a sua... perder tempo. Muitas vezes. Então, todos os ajustadores são perfeitos e sábios, mas alguns deles já tiveram experiência em outros mortais que não sobreviveram. os que tornam eles muito mais capacitados para atingir o fusionamento. Eles são classificados de acordo com a experiência que eles têm. Pode ser um ajustador virgem, um ajustador avançado, um ajustador supremo. Aí, esses aqui, é que o virgem aqui ainda não passou por nenhuma experiência com o mortal. Os avançados, eles muitas vezes já passaram por experiências em mundos onde pode haver o fusionamento, mas não alcançaram o fusionamento. Ou pode ser também em alguns mundos em que não há fusionamento, onde eles ajudam um mortal, mas eles não têm nem a perspectiva de se fusionar, porque esses mortais vão se fusionar com o espírito do universo local. E os supremos, que já conseguiram muita experiência e já estão bem treinados, vamos dizer assim. Do destino dos ajustadores, a gente vê que tem alguns que estão desaparecidos, nem os reveladores sabem o que eles estão fazendo. Os que são liberados dessa função e vão fazer outras coisas, os que foram fusionados e os que são personalizados. Geralmente, os personalizados, eles são os que treinam os outros ajustadores antes de vir para fazer uma missão em algum mundo habitat evolucionário. As pessoas, geralmente, mais capacitadas para a fusão, elas serão habitadas por ajustadores mais experientes, como eu disse, da classe dos avançados ou dos supremos. Eu tenho para mim que aqui em Urante a maioria das pessoas que têm essa inclinação espiritual ou todas as pessoas, elas recebem ajustadores supremos ou avançados, para que aumente ainda mais a possibilidade que essas pessoas têm para sobreviver. Por outro lado, as pessoas com baixas possibilidades de fusão, elas vão ser resididas por ajustadores virgens, com menos experiência. E isso com o intuito de gerar experiência para os ajustadores e fazer com que eles avancem. Isso vocês podem analisar no documento 108 e 100p9, de uma forma mais detalhada. Os ajustadores são a verdadeira luz que iluminam o homem. São eles literalmente que mostram o caminho para nós. Será que nós podemos realmente compreender o verdadeiro significado da presença interior do ajustador? Eu acho que não. E eu acho que isso também é providencial. Porque se a gente tivesse o real significado disso em nós, eu acho que a tendência do ser humano de tão imperfeito como ele é diante da tamanha perfeição do ajustador, a gente nem se locomovia, nem ficava em estado de êxtase. Eu acredito que com uma providência a gente é meio que travado também para não captar essa verdadeira luz, essa significância do ajustador. Os reveladores perguntam assim, podeis realmente avaliar o que significa ter um fragmento da deidade absoluta e infinita do Pai Universal residindo e fundindo-se com a vossa natureza finita mortal? Olha só, aqui em cima dessas duas perguntas aqui, já era para a gente se entregar ao Senhor e falar assim, meu Deus, faça de mim conforme a sua vontade, quem sou eu para lutar contra isso? Se a gente tiver um mínimo de entendimento que seja do Pai, isso já seria suficiente na minha concepção aqui, para a gente se entregar realmente a Deus. E eu acredito que realmente não há honra maior para nenhum ser em toda a existência, e o livro traz isso, que todos os seres, eles gostariam realmente de ser resididos pelo ajustador, por um ajustador. e eu me pergunto, o que levaria um ser humano a não adorar esse Deus que nos ama tanto assim, que se doa tanto assim para nós? Os Espíritos ajudantes da mente, eles preparam o mortal para a recepção do ajustador do pensamento. Quando o Espírito da adoração coordena os demais, os Espíritos formadores da mente que ligam a mente do mortal ao circuito do Espírito Santo, a mente da criatura, ela deve demonstrar um certo alcance um certo alcance de adoração e indicar uma função da sabedoria, demonstrando a capacidade para escolher os valores, os valores morais, os valores emergentes do bem e do mal, aquilo que a gente consegue discernir, isso é bom, isso é ruim, isso está certo, isso está errado, porém, aqui no nosso mundo, Jesus já otorgou o seu Espírito Santo, como eu disse, e isso faz com que todos nós recebamos o ajustador do pensamento, o monitor misterioso, como o livro diz, nós humanos somos conhecidos no universo pelo número do nosso ajustador, e apenas quando atingimos o fusionamento com ele, é que a nossa nova criatura, essa nova criatura criada, ela recebe um nome no universo. A verdadeira realização do ajustador é salvar o seu sujeito da morte, claro, porque assim ele também vai estar se salvando desse círculo e se personalizando, atingindo a sua finalidade. Não da morte física, que é uma forma de escapar da existência material, mas da morte espiritual, que é fruto da nossa falta de vontade espiritual, de espiritualização, a falta de vontade para a espiritualização, ou da nossa estagnação no crescimento espiritual. Ambas as situações nos colocam em um elevado risco de perder essa bênção. Tanto você não querer evoluir espiritualmente, não querer fazer parte desse propósito, quanto você ficar estagnado. Ah, não sei se vou ou se fico, ah, não sei não, deixa para amanhã. Isso não demonstra vontade. Se deixa para amanhã, ah, não, se der tempo eu vou, ah, não, tem a novela, então não vou fazer. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo que a gente faz deixa claro, a gente está se comunicando por todas as nossas formas de falar e também de agir. Deus conhece o que está dentro do nosso ser, então é bom a gente ficar ligado, porque muitas vezes a gente acha que está caminhando para a salvação e muitas vezes está pegando o caminho e descendo, né? Então, tem que ficar muito esperto. Para aquele que quer, ele vai cuidar disso como algo precioso. Ninguém que tem um carro valioso vai deixar o vidro aberto, vai deixar a porta, a chave na porta, a chave na ignição, eles cuidam do bem que tem valor. Por que que nós não cuidamos da nossa vida espiritual? Isso aqui é para a gente poder ponderar e fazer uma reflexão sozinhos aí depois. Por quê? Da forma que eu trato o meu ajustador deixa bem claro se eu quero ou se eu não quero. A gente acha assim, ah, eu já fiz isso. Eu quero, Deus, eu quero ir, eu me leva, eu estou bem, eu quero ir. Mas a gente não faz nada para que isso aconteça. ou a gente faz de má vontade, eu agiria de uma forma mais amorosa com o ajustador. Para cumprir o propósito, não só o ajustador do pensamento, mas também um verdadeiro exército celestial está trabalhando ininterruptamente. Um homem com vontade de se espiritualizar conta com uma equipe enorme de ajudantes celestes para conseguir transcender a matéria. Eu acredito que nós na nossa situação ainda contamos com mais ainda. Citando por alto, a gente tem as revelações da verdade, o Espírito Santo, os anjos guardiões, o ajustador do pensamento, os seres intermediários. Deus verdadeiramente ama seus filhos e quer que eles sejam salvos. cada um que se perde, eu acredito que seja uma dor enorme para um pai que ama tanto assim os seus filhos. Mas os seres humanos são seres compostos. Nós temos que vencer muitas barreiras para conseguir a espiritualização suficiente para a fusão e quando não acontecer a fusão, o ajustador fica com a experiência conquistada junto com o que ele conquistou com o ser humano. Então, a experiência ele não perde. De qualquer forma, ele vai estar ganhando. Quem deixa de aproveitar somos nós. E através das nossas escolhas, da nossa vontade, nós buscamos a Deus. Depois, nós o conhecemos, nós o seguimos. Como estamos em um mundo onde as nossas ações são registradas em intervalos de tempo e não podemos ocupar o mesmo intervalo de tempo com duas coisas diferentes, muitas vezes, para conseguir tempo para buscar os valores espirituais e seguir a Deus, nós temos que abrir mão de algumas coisas que são importantes na nossa vida. Então, é aí onde entram as decisões e a demonstração da nossa fé e da nossa vontade de cooperar com o Pai. quando conscientemente e voluntariamente tomamos a decisão de seguir, de servir, de ser fiel com letra maiúscula a Deus, frente a qualquer circunstância, estamos demonstrando vontade. E nossa vontade só pode ser testada quando surgirem outras oportunidades. Veja bem, eu quero seguir a Deus. Bacana, vamos fazer um curso na escola durante para eu aprender a adquirir mais valores espirituais para eu prosseguir, vamos. Aparece qualquer outra oportunidade, ah, hoje eu não vou poder ir. Aparece qualquer outra, ah, não, mas é porque apareceu aqui uma coisa que eu estava querendo fazer, deixo isso para depois. Então, assim, ser fiel a Deus é ser fiel independente das circunstâncias. Querer é querer independente das circunstâncias. O que nos está sendo oferecido não tem valor. É como se você chegasse para uma pessoa com toda a herança que você juntou na sua vida e falasse assim, eu estou te dando isso com todo o seu amor, com toda a sua vontade, né, de abençoar aquela pessoa, de salvar a vida daquela pessoa, e aquela pessoa faz um pouco caso, ela vai e fala assim, deixa aí, deixa aí no canto aí, depois eu pego, valeu, brigadão, hein? O que você vai sentir? Você vai dar para aquela pessoa ou você vai passar para quem realmente quer? Vontade, vontade, é querer mesmo, gente, a gente está lidando aqui com o Espírito de Deus, personalizando a nossa, se juntando conosco, e a gente fazendo parte de um colossal investimento celestial, a gente não está falando de comprar pão lá no armazém do Zé, é coisa séria, as oportunidades que nós temos não são somente oportunidades, ah, não, Deus me deu essa oportunidade, muito obrigado aí, Deus, ó, que coisa boa, legal, ó, eu sou nota 10 aí para o senhor, não é isso não, gente, é realmente entrar de cabeça, é fazer uma escolha, eu quero, eu não quero, e ficar no meio termo também é não querer, não tem, não tem por onde a gente correr, porém, para todos, para todos aqueles que ouvirem o chamado do Espírito, e conseguirem vencer os obstáculos, Deus promete tirar o peso e as dificuldades que sobrecarrega eles, a divinda do mundo, né, aquela dúvida, ai meu Deus do céu, mas se eu for para a escola orante, eu vou, eu vou perder a novela, né, ou então, se eu for entregar minha vida para o senhor, eu vou deixar de fazer aquelas coisas que eu gosto, né, então, eu vou estar pensando se isso é pecado ou não, eu vou ter que fazer escolhas que, eita, e aí a gente começa a entrar no dilema, o livro diz que a vida com Jesus, ela é realmente algo transformador, e que ele exige realmente que o ser humano se esforce constantemente para se tornar perfeito, então, não tem meio termo, não tem aqui como passar o pano aqui para o pessoal, não é assim, isso aí é um auto-engano, e a pior forma de enganar alguém é se auto-enganar, né, muitas pessoas vão deixar de seguir a Deus por acharem que é muito difícil, né, que é um caminho de negação, e realmente, quanto mais o homem estiver apaixonado pelos prazeres da carne, pelos prazeres da existência material, mais difícil será para ele optar por Deus, pois o amor que o homem tem a Deus é proporcional à quantidade de conhecimento que esse homem adquire, e amando as coisas do mundo, o homem nunca tem tempo de se dedicar de todo o coração para buscar a Deus, e aí vai ser muito difícil adquirir fé, né, isso que Jesus falou, amar é o Senhor até Deus de todo o coração, todo o entendimento, toda a tua alma, o que frisa na minha mente aqui é o todo, ele repete três vezes, todo, 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 e aí eu fico pensando, Senhor, se não for todo é o que? É parcial, e se for parcial para mais? Ele não serve, e se for parcial, 99% ele falou, não serve, porque isso não é todo, eu quero todo, e aí eu estou aqui, e não faço a decisão de segui-lo com todo o meu coração, eu não tenho como falar isso de uma maneira que seja, assim, com menos carga de livro de Urântia do que isso, e é realmente assim, que acontece, aquele que se aproxima de Deus com o coração aberto, ele preenche os vazios deixados pelo mundo com o amor de Deus e com a realidade espiritual, é esse que é o reino dos céus na vida do homem, esse homem que renasce assim, tem o seu guia perfeito sempre ao conduzir e a sua amizade com o ajustador só aumenta e a sua realização dele e do ajustador vai acontecer, é isso que é transcender a matéria, é isso que é vencer a morte, podem ver isso no documento 108, documento 141, vai falar bastante disso, documento 163, Jesus fala disso de uma forma escancaradamente aberta, ele abre aqui a janela, sobe, pega o microfone e fala para todo mundo, então assim, está lá, não tem o que falar de diferente, se os ajustadores fossem tirados do nosso mundo, o que aconteceria é que com certeza a gente voltaria a viver nos tempos primitivos, eles são potenciais reais para o avanço da civilização, aqui a gente poderia abrir uma aspas e falar sobre avanço de civilização, não é esse propósito que eu pensei ainda para essa apresentação, então peço que aqueles que quiserem adentrar nesse assunto, a gente pode conversar depois, ou então, tem muito, muito material no livro sobre isso também. Então, quem recebe os ajustadores aqui no nosso mundo, os líderes espirituais, o livro fala, os intelectuais dos mundos, geralmente eles possuem uma classe de ajustador que são muito mais elevados, da classe suprema, auto-autuante, esses ajustadores auto-autuantes, eles falam ainda nesse documento 110, 111, que eles saem muitas vezes à noite da mente do ajustador e vai resolver outros problemas em outros sistemas, em outros mundos e contato com outros ajustadores para resolução de problemas complexos no mundo. Então, assim, eles estão só esperando o seu sujeito tomar a decisão abandonar a carne aqui e ir lá para cima, porque eles vão continuar com o processo do fusionamento. Esses ajustadores, além de todas as funções desenvolvidas com seus mortais, eles podem fazer isso, de comunicar com outros ajustadores em outros reinos, principalmente para resolver questões interplanetárias em momentos de crise. Vamos prosseguir aqui. E o que pode atrapalhar o nosso relacionamento e a comunicação com o ajustador? Aí a gente vê aqui nessa imagem toda com a menina demonstrando aqui a cabeça cheia de atribulações, cheia de afazeres. Aí a gente vê um pouco da ansiedade que a gente vive, da carga de conhecimento, de conhecimento, não, de informação que é chegada até nós constantemente, principalmente na era que a gente vive hoje em dia, onde informação chega à distância de um clique, tá aqui na minha mão o celular, então eu tenho informação para todos os lugares. Achar difícil receber a minha mensagem? Por quê? Quereis construir o novo ensinamento diretamente em cima do antigo. Isso aqui são falas de Jesus, tá? Para os seus discípulos. e para as pessoas que o ouviam diretamente. Mas eu declaro que deveis renascer, deveis começar de novo, como pequenas crianças, e deveis estar dispostos a confiar no meu ensinamento e acreditar em Deus. O novo evangelho do reino não pode ser tomado como se quisesse conformá-lo ao que já existe. E aí a gente vê, a gente lendo o livro de Urante querendo apenas confirmar a minha religião ou confirmar o meu credo. Eu comecei assim, mas depois que eu falei assim, cara, eu tenho que abrir o meu coração para poder aprender o que está aqui, senão... E a partir do momento que eu abri o meu coração foi que realmente eu consegui adentrar no conhecimento que o livro de Urante trouxe. Conhecimentos preconcebidos, ideias estratificadas, aquelas ideias solidificadas na nossa mente, os preconceitos antigos, opiniões pré-concebidas, atitudes mentais sem firmeza, mente inquieta, são características inatas do ser humano. Essas atitudes, juntamente com as nossas tendências ancestrais, formam os principais obstáculos, as principais oposições materiais que os ajustadores têm ao residir a mente dos mortais. Principalmente, as nossas tendências ancestrais, que formam uma espécie de legado ao indivíduo. Quando se depara com as demandas novas na vida de um buscador da vontade de Deus, deve enfrentá-las. Isso significa romper com paradigmas, quebrar tradições, parar de fazer alguma coisa e começar a fazer outra coisa com maior valor. E isso não é fácil. vencer essas coisas para continuar progredindo na busca pela espiritualização da mente é realmente algo difícil e é algo que a gente tem que enfrentar. Esses dons hereditários, os dons eletroquímicos que nos formam, podem sim retardar o desenvolvimento de um homem que deseja encontrar Deus. Mas, de nenhuma forma, isso aqui o livro traz, de nenhuma forma pode impedir o ser humano sincero que deseja encontrar o seu pai. Então, o que acontece? O cara está lá passando por muita dificuldade, ele não consegue se entregar realmente a Deus, toda aquela carga está ali travando ele, mas ele tem uma vontade, se ele pudesse, se ele tivesse tempo, se ele tivesse realmente condições, ele se entregaria sem reservas e Deus sabe disso. A esse cidadão que dentro dele, ele sabe, ele se entregaria sem reservas, ele quer mesmo, só não tem condições humanas para fazer isso, o pai dá um prolongamento de tempo para que ele possa provar a sua vontade. O livro fala assim, realmente não é fácil servir a dois senhores, mas enquanto seres materiais devemos em certa medida servir a Deus e buscar pelo nosso sustento, o sustento da família, porque a gente não vai colocar tudo de forma irresponsável nas mãos de Deus. Mas, mesmo assim, cabe a nós priorizar o nosso tempo para garantir a sobrevivência da nossa alma. Como eu disse, quem tem um carro, um bem de valor, não vai deixar ele dando bobeira, facilitando para que você perca, né? Então, é isso. Cabe a nós sermos cuidadosos com o maior bem que Deus nos deu. E nossas atitudes diárias, elas podem interferir na nossa sobrevivência? Os monitores misteriosos, eles nos amam verdadeiramente como o Pai nos ama. Eles se alegram com as nossas conquistas, as nossas vitórias, saúde e felicidade. Embora promover esses tipos de realizações não sejam a ocupação deles. Eles se ocupam verdadeiramente em promover o bem-estar espiritual do homem. E esse bem-estar espiritual não necessariamente é sinônimo de sentir-se bem, de estar feliz, de ser próspero na carreira, financeiramente ou nos relacionamentos. Nem ter uma vida fácil e livre de duros desafios. Documento 110. Então, assim, esse trecho do livro, ele diz o seguinte, os ajustadores estão interessados e ocupados com os nossos atos diários. A gente já leu esse trecho, vou repetir ele. E com os múltiplos detalhes da nossa vida, na medida em que tais atos e detalhes influenciam a determinação das vossas escolhas temporais significativas e as decisões espirituais vitais, as quais constituem, portanto, fatores a contribuir para a solução do problema, da sobrevivência da vossa alma e do vosso progresso eterno. Então, a nossa liberdade mortal, aliada ao contexto de um mundo isolado pela rebelião e a extrema deficiência conceitual e espiritual, causam verdadeiras tragédias. Nossas decisões, elas podem desencadear consequências muito boas ou muito más. De qualquer forma, no mundo material, para toda decisão, ação que tomamos ou deixamos de tomar, existe uma colheta de vida ou de morte. Nosso ajustador possui um plano pré-definido para cada um de nós, que é um plano de salvação eterna, de vida em fidelidade e harmonia com a verdade, beleza e bondade de Deus. Um plano de abundância de graça, de amor e realização pelo serviço desinteressado, não somos obrigados a seguir esse plano, mas temos total controle sobre o que faremos e nossa personalidade é quem toma as decisões que demonstram ou não a nossa vontade de seguir a Deus. Lembrar que a nossa personalidade é um bom de Deus. Apenas a resistência consciente ao guiamento do ajustador pode impedir a nossa sobrevivência. Eu queria ressaltar aqui o significado dessa frase. Apenas a resistência consciente do guiamento. Consciente. Apenas aquilo que me é assim, que eu tô vendo, que eu tô realmente vacilando aqui, esse negócio aqui eu podia estar fazendo diferente. Apenas o que é consciente pode impedir a nossa sobrevivência. Ou seja, conhecer a vontade do pai e mesmo assim não seguir. dessa forma muitas pessoas poderiam desejar se manter na ignorância para se beneficiar da ignorância como uma justificativa para não tomar as decisões difíceis. Esse comportamento não deixa de ser um mecanismo humano inconsciente de defesa do ego. Porém, também não passa de um ato onde o humano está se auto-enganando. Isso soa infantil, porque adultos crescidos, como as pessoas que chegam até o livro de Urântia, eles querem enganar quem? Se Deus conhece as nossas intenções ocultas. Toda vez que decidimos seguir a vontade do pai e cooperamos com o seu plano, estamos construindo conjuntamente a arquitetura de um corpo moroncial, que será o nosso meio de expressão na vida após a morte na carne, caso a gente sobreviva. Nosso desenvolvimento pleno se dará quando conseguirmos tornar nosso relacionamento com o ajustador unificado com a nossa vontade, a ponto de vermos por um olho só, uma só ótica, a ótica de Deus, a ótica celeste. Então, vamos analisar um pouquinho disso aqui, a ideia que eu tenho disso. E para a gente analisar isso, eu gostaria de citar um exemplo do que eu entendo de ver pela mesma ótica. E eu queria chamar vocês aqui para imaginar um experimento com um número de dez pessoas diferentes, dez pessoas de classes sociais diferentes, que enfrentam problemas diferentes, situação financeira diferente, desafios diários diferentes. Cada um tem o seu sofrimento, cada um tem as suas ambições, cada um tem os seus sonhos. Cada uma dessas pessoas vão receber o mesmo trecho de um romance, vamos supor que um romance qualquer, escrito por um autor conhecido e essas pessoas devem descrever o que acham que o autor queria comunicar com aquele trecho do livro. Então, seria o que cada uma dessas pessoas acha assim, eu entendo que esse autor ele quis falar assim, assim, assim para mim. Provavelmente, o que vai acontecer é que cada uma dessas pessoas vão ter visões divergentes, né? A gente vai ter vários pontos de vista. E por que isso acontece, né? Porque cada uma delas vão interpretar aquilo de acordo com seus valores internos. Estou ficando sem voz já. Com seus valores internos. e aí o que que acontece? Após ler o livro todo da pessoa, entenderem o contexto que esse livro foi escrito, será que ainda assim elas terão interpretações divergentes? Eu acredito que é possível que sim, menos, mas essas pessoas elas ainda vão conseguir divergir em alguma coisa, né? Não, eu entendo mais assim, outro mais assim. E é possível que a gente faça a pergunta ao autor, né? Qual a ideia que realmente você desejava passar com esse trecho do livro dentro desse contexto, né? E todos poderiam finalmente olhar pelo mesmo ponto de vista, o ponto de vista do autor, o ponto de vista de quem escreveu, e não o meu, que é carregado das minhas coisas, das minhas coisas, da minha carga emocional, da minha carga de conhecimento, tá? E com isso eu quero dizer que seria desejável pra nós que queremos evoluir, se a gente investisse esforço sincero pra buscar entender e captar o ponto de vista de Deus no livro de urântia e não o nosso ponto de vista, não a nossa própria interpretação. Assim, eu acredito que a gente possa chegar mais perto do que seja realmente os valores que Deus quer passar pra nós, os significados que Ele quer passar pra nós. E dessa maneira, a gente conseguir atingir um nível de desenvolvimento maior. Então, cooperar com o ajustador não é só um processo consciente, não é só isso. Ele é consciente, mas não é só isso. Quando temos a determinação e a boa vontade de cooperar com Deus, em nosso interior desenvolvemos um sentido natural que nos mantém alinhados com o plano divino. É assim, eu quero seguir a Deus. E eu começo, cada um de nós tem já uma noção de que Deus é bom, belo, verdadeiro. Pessoal, já deu aqui o horário, peço desculpas, ainda temos aqui alguns slides, tá acabando, mas temos mais algum conteúdo, peço a vocês aí perdão por alongar, mas eu acredito que em mais uns 20 minutinhos a gente consiga completar. Então, contudo, através das nossas atitudes práticas, nós podemos manter, nos manter no caminho de perfeccionamento divino, nesse caminho de busca pela verdade. Nós podemos aumentar nossa harmonia com o ajustador do pensamento? Vamos ver aqui. A gente pode fazer isso com, seguir o guiamento, baseando a nossa vida na consciência da verdade, da beleza, da bondade e cooperar, e coordenar essas qualidades da divindade por meio da sabedoria, da adoração, da fé e do amor. Isso é uma atitude prática que a gente pode fazer para aprender a cooperar com o ajustador. Mas como desenvolver a consciência da verdade, da beleza e da bondade? Aí o livro traz isso. Por intermédio da verdade, o homem alcança a beleza, pelo amor espiritual, ele acende a bondade, documento 103, 9 e 10. Então, o que acontece? O livro de Urântia é uma revelação da verdade. Ao buscar a ótica da deidade, eu começo a entender qual que é a ótica humana, a ótica de um mundo obscurecido pela rebelião e vejo qual que é o ideal de Deus. A partir dali eu tenho um referencial, a partir dali eu posso pedir fé para que eu possa seguir aquilo e não ficar na estagnação espiritual. Mas esse processo, como a gente sabe, não é fácil. Por isso que requer fé e determinação. Amar a Deus desejando ser como ele pelo reconhecimento genuíno da paternidade divina e pela adoração amorosa ao Pai Celeste. Amar o homem desejando sinceramente servi-lo e aceitar com alegria a cidadania cósmica, reconhecimento honesto das nossas obrigações. Obrigações essas que são progressivas para com o ser supremo. Cada vez que eu evoluo um pouco, eu estou me comprometendo mais. Cada vez que eu descubro uma nova verdade, eu estou me comprometendo mais. Cada vez que eu descubro um novo valor, eu estou me colocando numa situação de maior comprometimento com a verdade. Perdão. Deixa eu voltar aqui. Então, cooperar com Deus... Deixa eu beber uma água aqui, pessoal. Pera aí. Então, cada um desses tópicos, pessoal, ele daria uma palestra completa, né? E cabe a cada um, filho de Deus aqui em Urântia, que queira evoluir, refletir sobre esses pontos para encontrar valores espirituais práticos que são aplicáveis à sua vida. Os ajustadores, eles estão diretamente ligados às correntes da inteligência e sabedoria cósmica. Eles estão constantemente empenhados em espiritualizar a nossa mente. Ou seja, nos tornar menos focados nas coisas materiais e mais focados na realidade espiritual. Eles atuam em nossa supra-consciência e geralmente imprimem essas verdades durante os nossos sonhos. Eu acredito que a gente está lá se a gente está antenado com Deus, a gente está conseguindo ali muitas vezes captar verdade em alguma coisa que acontece na nossa vida. Muitas vezes o cara está lá assistindo um filme do Homem-Aranha e vê o tio do Peter Parker falando para ele que com grandes poderes também vem grandes responsabilidades e Deus fala com ele através daquilo. Ele atingiu um valor, ele ouviu uma verdade em algum lugar que ele nem esperava. Mas nós devemos ter sempre o cuidado de passar pelo crime da revelação às supostas mensagens que possamos estar pensando em ter recebido do ajustador. Algumas interpretações erradas dos insights oferecidos pelo ajustador podem causar fanatismo, podem destoar ainda mais da verdade. Nosso crescimento com relacionamento com Deus passa pelo nosso avanço nos círculos cósmicos do desenvolvimento humano. O Henrique falou muito bem disso, aconselho a palestra dele para a gente adentrar mais nisso. Os sete círculos psíquicos. Não vamos entrar mais profundamente no assunto sobre os círculos psíquicos, mas depois vocês dêem uma olhada melhor lá. E existem momentos onde a comunicação com o ajustador fica favorecida, como os momentos de respiração suprema, de contato adorador, e situações supremas, de decisões supremas também. Muitas vezes você está lá, olha, eu quero, eu preciso mudar, você sabe que precisa mudar, você sabe que precisa tomar decisões e muitas vezes está ali travado pelo medo ou pela falta de impulso espiritual, mas você fala, eu vou tomar essa decisão, eu vou, alguma decisão que seja importante para você, seja ela, eu vou ler o livro todo, eu vou deixar de fazer alguma coisa que eu sei que me faz mal. Nesses momentos, é mais provável que o ajustador fale contigo. No primeiro círculo psíquico, nós poderemos estabelecer uma comunicação mais aberta com o nosso monitor misterioso. Esse nível não significa a nossa fusão com o ajustador, mas atingir esse desenvolvimento é fundamental para a gente conseguir chegar lá. bom, alcançar a imortalidade. Em planetas normais, a fusão com o ajustador durante a vida mortal, ela é mais comum à medida que o mundo se desenvolve e chega próximo à idade de luz e vida. Em nosso planeta não é comum, mas não é impossível, pode ser que aconteça, já aconteceu com duas pessoas, Enoque e Elias. Em nosso mundo após a morte física, o escape terrestre, os indivíduos com status de sobrevivência são personalizados novamente nos mundos das mansões e continuam sua jornada até a decisão final que combina na fusão com o ajustador e a unificação plena do homem com Deus. O fato, esse processo é descrito em detalhes nas páginas do livro de Urântia. Em outra oportunidade a gente pode falar dele com mais riqueza de detalhes. O fato é que para alcançar a sobrevivência e a fusão com o espírito nós precisamos desenvolver a alma. Então, é mais importante que a gente volte a falar aqui sobre as decisões. A evolução da alma. Nós já sabemos então que a formação e a evolução da nossa alma depende das nossas ações e decisões interessadas pela verdade, pela beleza e pela bondade. Tomar boas decisões é imprescindível e para tomar essas decisões é necessário ter acesso a um bom conhecimento a saber decodificar esses conhecimentos e a buscar significados e valores. Sendo assim, o desenvolvimento mental, os processos de aprendizado e as técnicas de estudo elas podem ajudar a gente a diretamente a evoluir a nossa alma. veja como funcionam os mecanismos de aprendizado nosso, do ser humano nesse videozinho. O problema é que esse videozinho tem uns mais de cinco minutos. Bom, mas vamos lá, vamos dar um crédito aqui rapidinho, pessoal. O que está em jogo aqui, a nossa vida moroncial, nossa sobrevivência, eu acho que ela é mais importante. vou clicar aqui, vai abrir, espero que saia o som aí para vocês, me deem o feedback, tá? O ponto de partida para falar do aprendizaje é perguntar-se con que se aprende e então facamos um exercício qualquer, tomemos a Juan Felipe, um ninho hipotético, então tomamos a Juan Felipe, ninho hipotético e cortamos as uñas, as tiramos a la basura e Juan Felipe segue aprendendo. Conclusão, não se aprende com as uñas. Depois, a Juan Felipe lhe dá um apendicite, o operam, lhe quitan o apendice e a botamos a la basura e Juan Felipe segue aprendendo. Total, não se aprende com o apendice. E assim, por o estilo, podemos ir recortando pedacito tras pedacito, podemos quitar um riñón, podemos amputar uma perna, por exemplo, e a pesar de todas essas coisas, Juan Felipe segue aprendendo. Até que lhe quitamos o cérebro. E como lhe quitamos o cérebro? Vamos dar um garrotazo, por exemplo, muito forte na cabeça, um traumatismo crânioencefálico e já não aprende mais. E então chegamos a a conclusão de que se aprende com o cérebro. É uma verdade perogruio, mas é importante afirmar, porque nos indica a onde ir a buscar respostas a essa pergunta magnífica, uma pergunta maravilhosa e é como se aprende. De tal maneira que podemos dizer que as ensinanzas que temos recabado de as neurociências são um filão muito atractivo para buscar a resposta da pergunta de como se aprende. Em esse orden de ideias, talvez o primeiro que há que dizer é que aprendemos porque o cérebro está programado para aprender e está programado para aprender de uma maneira que é inevitável aprender. Nós não podemos negar ao aprendizagem. O cérebro não pode decidir se aprende ou não aprende. O cérebro aprende sim ou sim e, por tanto, nós aprendemos sim ou sim. Outra coisa é que o aprendizagem seja o apropiado. Isso é diferente. Então, se eu aprendo que 2 mais 3 são 14, pois o aprendi, mas o aprendi mal. Se eu aprendo que a maneira apropiada de resolver uma diferença de opiniões é a balasos, pois o aprendi, mas o aprendi mal. E assim, por o estilo, o assunto não é se aprende ou não se aprende. O assunto é se aprende bem ou se aprende mal. De tal maneira que o ponto de partida é afirmar que o cérebro aprende e, por tanto, nós aprendemos sim ou sim. Não é uma opção aprender. Aprender é uma obrigação ineludible e inescapável. E por que é assim? Porque o cérebro tem o que chamamos plasticidade cerebral. O comum de a gente talvez cree que o cérebro está construído ao nascimento. Porque nos parece que como todos os órganos estão construídos ao nascimento, pois asumimos que o cérebro igualmente está construído ao nascimento. Pois não é assim. O cérebro se construiu dia com dia. Não é questão de que o cérebro incorpore coisas. Não é questão de que em algo etéreo o cérebro, o cérebro, o cérebro ou a mente se adquirem conhecimentos. Não é questão de que o cérebro muda dia com dia. O cérebro se construiu dia com dia. E quais são as forças que construímos os cérebros? Pois basicamente dois. A primeira, a herencia, a genética. A genética, por dizerlo de alguma maneira, dibuja os limites da cancha. Uma gallina se comporta como se comporta e aprende o que aprende porque tem os genes das gallinas. Um gato faz o próprio porque tem os genes dos gatos. E os humanos fazemos o nosso porque temos os genes dos humanos. E então, a genética, por dizerlo de alguma maneira, dibuja os limites da cancha. Uma vez dibujados os limites da cancha, os contenidos dependen da experiência vital de cada um de nós. De tal forma que se você nasceu em Colômbia, o linguagem que seguramente o rodeou toda a vida foi o español e, por tanto, você aprendeu a falar em Espanol. A menos, claro, que você seja guayu porque se você é guayu e sua cultura só fala guayu e durante sua infância você só apenas escutou falar guayu então você aprende a falar, claro, em guayu. De tal maneira que o entorno de cada um de nós já sobre essa cancha dibujada nos lena de contenidos e esse é o que decide o que é o que se aprende. Resumen, o aprendizagem é o resultado de um matrimonio bem-avenido entre genética e meio ambiente. E esse meio ambiente se define que temos aprendido e fazemos um zancocho de gallina. E esse engrama sua definição começa com a seguinte frase adquirido no curso de experiências sucessivas. Isso é o que fabrica esse engrama e isso é o que determina esses aprendizagens. Experiencias de todo tipo. Linguísticas, por suposto, já o temos dito. Se aprende em español ou em guayu ou em polaco dependendo de qual é o entorno linguístico de um. Mas não somente se aprende o linguagem, se aprende habilidades. e você vai à isla de Providencia e encontra um grupo de crianças que têm umas habilidades maravilhosas no entorno marino, que não o têm os crianças de Duitama. Por quê? Porque, adquirido no curso de experiências sucessivas, suas experiências cotidianas lhes permitiram afinar isso. Mas se aprende em os gustos. Tome você em Colômbia um grupo de pessoas do altiplano cundiboyacense e... Pessoal, vou interferir aqui. Esse vídeo vai ficar salvo, vocês podem assistir ele todo, mas a parte importante que a gente vai conversar, ela já foi dita, tá? Então, assim, é, eu sei, ele é instrutivo, mas ele ainda tem mais uns dois minutos aí, eu vou... Depois vocês assistem ele completo, ele é muito bom e vai estar salvo aí na apresentação. Então, a gente vê aí o doutor Jorge Slava, ele falando que o cérebro humano está programado para aprender, né? Ele aprende ou aprende, né? Tá em espanhol, mas eu acho que a maioria das pessoas conseguem entender a maior parte das coisas que ele diz. O que determina se o resultado desse aprendizado ele vai ser positivo ou negativo é o conteúdo que eu vou aprender e a forma com que eu vou me lidar com isso, né? Dessa forma, nós temos quatro opções. Eu posso aprender certo um conceito errado, tá? Posso aprender correto um conceito errado. Eu posso aprender errado um conceito correto. Posso aprender de forma errada um conceito correto. e eu posso aprender também errado um conceito errado. Isso tudo, essas três formas aqui de aprendizado, elas me distanciariam da possibilidade de tomar boas decisões, segundo o que o livro traz. Mas, o que vai me aproximar mais da sobrevivência da minha personalidade é aprender o conceito correto da maneira correta. Isso é o que vai me fazer tomar as melhores decisões e, assim, informar a nossa alma. Então, a gente pode perceber a seriedade desse assunto. E, para isso, a gente pode refletir sobre esse texto do livro de Urante que diz, alma, a alma do homem é a aquisição experiencial. À medida que uma criatura mortal escolhe cumprir a vontade do Pai dos Céus, assim, o Espírito que reside no homem torna o pai de uma nova realidade na experiência humana. A mente mortal e material é a mãe dessa mesma realidade. A substância dessa nova realidade é a nossa alma, que não é nem material nem espiritual, ela é morancial. É ela que vai sobreviver à morte física. E, aqui, nesse momento eu queria deixar para vocês algumas sugestões para reflexão íntima. O que são elas? Será que o conteúdo que eu tenho consumido na TV, na internet, eles têm me ajudado a captar significados com valores corretos ou com valores espirituais? Será que as pessoas com quem eu ando, com quem eu convivo, elas têm me ajudado a fortalecer o meu relacionamento com Deus e a captar e a entender as coisas da maneira correta? Ou então têm passado informações melhores para mim? Será que as músicas que hoje todos nós ouvimos, elas têm passado para mim algo que vai me ajudar a acrescentar nessa minha investida, nesse meu investimento de me tornar perfeito como pai? será que eu poderia investir meu tempo de maneira mais sábia? Tudo isso a gente pode se perguntar, né? O documento 110 nos fala que a nossa mente ela compreende significados e o nosso ajustador nos mostra os valores e apenas os valores coordenados pela nossa mente sobrevivem à morte física. No entanto, é necessário lembrar que nem todos têm acesso a boa informação, bom treinamento intelectual, mas possuem uma indubitável vontade de ser filhos de Deus. Quem pode reconhecer a vontade genuína dessas pessoas é Deus, somente ele, e ele é justo e misericordioso e vai dar a oportunidade a elas. Os significados são derivados de uma combinação de reconhecimento e compreensão. O mundo exterior e interior possuem conjuntos diferentes de valores e o materialismo conjuntamente com a negligência pela busca de significados e valores espirituais, ela pode ser suicida, né? A pessoa que negligencia essa busca, ela pode estar de maneira consciente, ela pode estar sendo muito cruel com a sua própria alma. Tem um outro vídeo aqui, pessoal, eu peço realmente desculpa vocês, que eu sei que ficou grande e, bom, quem quiser ficar mais um pouco, fica à vontade, mas é que realmente ainda tem um pouco de assunto e eu estou tentando acelerar aqui, mas eu compreendo que falar isso é importante, então, assim, eu sei que é um esforço para vocês aí e quem conseguir transcender esse esforço aí, eu tenho certeza que o pai vai dar crédito dos moranciais, me perdoem, mais uma vez, vou soltar esse vídeo aqui, ele é muito bacana também. Então, pessoal, mais um bloco a respeito de psicologia positiva e aqui nós vamos falar da diferença do ser para o ter. Geralmente, as pessoas acham que a felicidade está acoplada a ter um carro mais bonito, uma casa mais bonita, ter mais dinheiro, trabalhar e galgar a última posição top, top, top no seu trabalho, ter um tênis melhor, uma bicicleta melhor, um telefone melhor e não é aí que mora a felicidade. Eles, na psicologia positiva, mostraram para a gente que o que traz mesmo felicidade é as coisas que você vai sentir e guardar na memória, é as coisas que fazem o seu dia feliz, é o encontro com o amigo, é um almoço gostoso, é um papo agradável, é fazer uma boa ação, é praticar o bem, é ter umas férias maravilhosas com a sua família numa praia linda ou numa montanha ou numa fazenda, é fazer um programa tão gostoso que você vai guardar por anos aquele programa na sua cabeça, as risadas que teve, as pessoas que encontrou, é ter um momento de amor com seu namorado, esposo, esposo, que vai ficar guardado na lembrança para sempre. então, ser alguém vale muito mais do que ter dinheiro, por quê? Porque eles trabalharam com pessoas ricas e viram que muitas pessoas tinham tudo e não eram felizes, ou aquele que comprava um carro bacana que ele sonhou por muitos anos depois de três, quatro semanas, era a mesma coisa que está andando no carro anterior, nem dava valor para o carro, acostumou, mas todo programa bom que você memoriza, que você guarda, você lembra para sempre. Você aí pode parar um minutinho agora e pensar assim, tem algumas férias que você se lembra dela até hoje que foram maravilhosas? Tem algum programa de família que você fez que você se lembra sempre e fala, nossa, aquele programa foi uma delícia, um piquenique, um banho de cachoeiro, uma ida numa praia maravilhosa, um programa super diferente que você fez e que você fala assim, esse programa eu vou guardar para sempre porque foi uma delícia, uma conferência, uma palestra que você deu, algo que você escreveu, enfim, isso é o que? Isso é ser. Ser o que você é, sentir as coisas, essas vão ficar com a gente para o resto da vida, essa riqueza não tem preço, ter um amor, ter alegria, ter felicidade, ter programas bons. Vocês já repararam que as pessoas rabugetas e mal-humoradas ninguém quer ficar com elas porque elas só reclamam, elas são chatas. Mais uma vez eu vou interromper, eu gostei muito desse vídeo, mas a gente vai avançar aqui, ela já disse o que era interessante aqui para a gente e como vocês sabem, vocês podem ouvir isso depois, tá? Então o nome dessa mulher é a doutora Sofia Bauer. Ela nos fala um pouco sobre felicidade e a relação com as nossas conquistas materiais, né? E as relações pessoais. O que a gente pode perceber? Que o autodesenvolvimento e os momentos que experienciamos geram mais prazer, mais satisfação e felicidade do que apenas ter coisas e não possuir tempo para desfrutá-las. De modo que o ponto de equilíbrio para uma vida feliz está em se fazer o que gosta e desfrutar os frutos disso, não só em ter as coisas, né? E é importante notar que a doutora ela não fala em nenhum momento sobre Jesus. No decorrer do vídeo também ela não vai falar nada sobre espiritualidade. Ou seja, ser feliz, segundo a psicologia positiva que ela falou, não está muito relacionado com a busca espiritual diretamente. ou seja, não está relacionado com os compromissos cósmicos com Deus ou com a existência. Ela simplesmente nem toca no assunto de sobrevivência. E sim, existem milhares de pessoas que são humanamente felizes sem nunca terem conhecido Jesus e nunca terem se preocupado em buscar Deus. Algumas até conseguem ter uma vida feliz mesmo vivendo longe dos conceitos de moralidade e de progressão espiritual descrito no livro de Urante. Ou seja, é possível sim ser feliz e ter uma vida abundante sem Deus e sem garantir a nossa sobrevivência eterna. Na verdade, é mais coerente e provável que uma pessoa tenha aos olhos da sociedade uma vida feliz sem Deus. E isso é lógico porque o objetivo de Deus não se limita à nossa realização no tempo e no espaço. Ele se limita mais na transcendência da morte física e na vida eterna. E é esse o caminho de trabalho espiritual árduo que coloca o homem constantemente diante de escolhas muito difíceis. Portanto, para aqueles que possuem essa aptidão e vontade espiritual, se torna urgente garantir a sobrevivência da sua alma. Pois, o ponto de vista da eternidade, nossa existência no tempo, ocupa um intervalo de poucos segundos. Nossa vida é como um sopro e realmente seria sábio buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Vamos ver o que Jesus diz. Documento 165, 4, 3, diz assim, E esse homem rico, entretanto, era também um tolo. De tanto prover os bens materiais para a sua mente e o seu corpo, ele deixara de acumular tesouros no céu para a satisfação do espírito e a salvação da sua alma. Ele prevenia frequentemente aos seus ouvintes sobre a cobiça, declarando que a felicidade de um homem não reside na abundância das suas posses materiais. Ele reiterava constantemente de que serve um homem ganhar todo mundo e perder a sua própria alma. ele não fez nenhum ataque direto à posse de propriedades, mas insistiu em que é eternamente essencial que os valores espirituais venham em primeiro lugar. Deixa eu ver aqui. Pessoal, como estamos aí? Será que dá para avançar mais um pouquinho? Tenho ainda mais cinco slides. Meu Deus! Fala comigo aí. Acho que dá, né? Não, Adriana? Posso ir? Posso ir, então? Para quem não puder assistir, vai estar gravado, né, gente? De qualquer jeito. Vamos lá, então. Estamos acabando e esse finalzinho é mais importante ainda. E aqui vamos começar a falar sobre o salário do pecado. Bom, a gente cresceu impactado com essa frase bíblica que diz que o salário do pecado é a morte. Eu procurei essa frase explícita no livro de Urântia e não encontrei ela literal. Mas a gente conhece o que está escrito no livro de Urântia e pelo contexto a gente pode ver que essa frase ela tem um significado. A tendência das pessoas que não aceitam ou compreendem o significado do pecado é pensar que essa afirmação é uma máxima religiosa usada como uma forma de controle dos fiéis pelo medo. Mas será que é assim mesmo que isso acontece? Para entender melhor sobre o que o pecado representa sobre a nossa sobrevivência a gente tem que primeiro entender o que é o pecado. Então a gente tem o mal a gente tem o erro a gente tem o pecado a gente tem a iniquidade e eles estão relacionados mas eles não são sinônimos. Veja só essa tabela aqui. A gente tem então que aqui nas colunas a consciência a vontade e a persistência. Tudo isso aqui quando a gente comete algo diferente da vontade de Deus sem ter consciência de uma forma involuntária a gente não quis fazer isso e não não persistente isso é o mal. Agora quando eu quando eu conheço quando eu tenho consciência daquilo e erro e falo não tropecei ali cometi algum erro isso aí é o erro né conserto ali a minha trajetória e volto. O pecado ele já é consciente ele já tem vontade opa todo mundo sabe aí as coisas que faz de forma consciente errada então ninguém tá aqui pra julgar ninguém todo mundo sabe né de si e a iniquidade ele é um ponto adiante ainda a pessoa tem consciência ela tem vontade de cometer o erro e ela é persistente ela não ela não se arrepende ela não volta atrás nisso aí tá então documento 148 pra explicar isso aí de uma forma pormenorizada tá ele diz assim também por natureza antes do renascimento do espírito o homem mortal fica sujeito a tendências inerentes para o mal mas tais imperfeições naturais de comportamento não são pecado muito menos iniquidade tá ele fala também os homens de fato são maus por natureza mas não necessariamente pecadores o novo nascimento o batismo do espírito é essencial para a libertação do mal e necessário para a entrada no reino do céu isso tá literal tá gente documento 148 4 8 mas nada disso contradiz o fato do homem ser um filho de Deus então assim pra Deus nós somos filhos dele mas nós temos algumas atitudes a serem tomadas e aí é onde entra a gente tem aqui consciência essa consciência como eu disse ela pode abrir em nós a necessidade de autoproteção do ego e uma aversão aos significados ou até mesmo ao conhecimento como uma forma de ter alguma coisa pra alegar lá na frente ah mas eu não sabia só que um filho de Deus ele não age assim quando ele é renascido ele tem sede pela verdade se eu ainda estou defendendo o meu ego a custa de de muita coisa aí é necessário eu fazer um exame um auto exame porque isso muitas vezes pode estar colocando a minha sobrevivência em risco e vamos prosseguir aqui qual é o maior adversário para a nossa sobrevivência segundo o livro de Urante não só segundo o livro de Urante a bíblia também diz isso tá a coragem requerida para efetivar a conquista da natureza e transcender ao próprio eu é uma coragem que poderia sucumbir diante das tentações do orgulho de si próprio o mortal que pode transcender a si próprio poderia render-se a tentação de deificar a própria autoconsciência então assim eu não vou tentar aqui explicar mas vou trazer aqui algumas outras alguns outros achados tá o dilema mortal ele consiste no fato duplo de que o homem está atrelado à natureza enquanto ao mesmo tempo possui uma liberdade única a liberdade da escolha e ação espiritual nos níveis materiais o homem encontra-se em estado de subserviência à natureza enquanto nos níveis espirituais ele é triunfante sobre a natureza e sobre todas as coisas temporais e finitas tal paradoxo é inseparável da tentação do mal potencial e erros decisórios e quando o ego torna-se orgulhoso e arrogante o mal pode evoluir documento 53 2 5 ele diz assim muito difícil torna-se apontar uma causa ou causas exatas que finalmente culminaram na rebelião de Lúcifer estamos certos quanto a uma única coisa e esta é quaisquer que tenham sido as causas iniciais elas tiveram a sua origem inteiramente na mente de Lúcifer deve ter havido um orgulho do ego nutrido por ele próprio a ponto de levar Lúcifer a iludir a si mesmo de um modo tal que durante certo tempo realmente se haja persuadido de que a ideia rebelde de fato era para o homem era para o bem do sistema se não do universo então olha só eu acho que a gente vai compreender isso melhor com um exemplo prático e esse exemplo prático é um exemplo que eu conheci e já conheci bastante pessoas mas ele diz respeito aqui por exemplo um pastor que se vê ali envolto de todo um sistema de crenças que fazem todo um auto reconhecimento as pessoas o reconhecem eles fazem até mesmo fortuna ensinando algo que não é condizente com a verdade lá na frente eles vão entender isso de uma maneira melhor quando eles conseguem entender isso eles estão num ponto em que o orgulho deles já foi envolvido de uma maneira que eles não conseguem mais voltar atrás eles não conseguem mais retroceder a menos que eles renasçam de novo eles vão poder falar assim olha pessoal durante toda minha vida eu ensinei pra vocês de uma maneira errada e eu peço desculpa pra vocês e quero ensinar algo novo pra fazer isso realmente é necessário um milagre na vida da pessoa não é todo mundo que consegue reconhecer o próprio engano e depois falar isso pras pessoas então aquele ego aquele orgulho dele não deixa ele fazer isso e sabendo da verdade e não tomando uma decisão proativa para com a verdade ele se caracteriza como uma pessoa resistente à evolução e aí é onde mora o problema olha o que diz no documento 111 6 9 de todos os perigos que ser que ser seiam a natureza mortal do homem e que ameaçam a sua integridade espiritual o orgulho é o maior a coragem é de muita valia mas o egocentrismo é vangloriador e suicida no 10 ele diz o orgulho é enganoso intoxicante e alimentador do pecado é causador de decepções tanto para o indivíduo quanto para um grupo uma raça ou uma nação é literalmente verdade que o orgulho vem antes da queda e eu coloquei aqui a imagem de um coração de pedra justamente por isso porque o orgulho ele endurece o nosso coração e para que a gente possa permitir que isso seja quebrado realmente é só um milagre de quebrantamento muito grande dois slides para acabar pessoal e como vencer então vamos aqui para os finalmente como vencer poderia eu aconselhar vos a entender a atender ao eco distante do apelo fiel do ajustador a vossa alma o ajustador residente não pode parar nem mesmo alterar materialmente a vossa luta na carreira do tempo o ajustador não pode amenizar as durezas da vida enquanto atravessais esse mundo de trabalho extenuante o residente divino pode apenas refrear-se pacientemente enquanto lutais a batalha da vida como é vivida no vosso planeta mas vós podeis se quiserdes enquanto trabalhais lutais e suais permitir que o valente ajustador lute convosco e para vós podeis desse modo ser confortados e inspirados seduzidos e cativados se apenas permitirdes ao ajustador que ele constantemente vos mostre e ilustre os motivos reais o objetivo final e o propósito eterno de toda essa difícil luta montanha acima contra os problemas banais do vosso mundo material atual documento 111 7 e 3 por que não ajudar o ajustador na tarefa de mostrar-vos a contraparte espiritual de todos esses esforços materiais extenuantes por que não permitir ao ajustador que vos fortaleça com as verdades espirituais do poder cósmico enquanto estáis lutando corpo a corpo com as dificuldades temporais da existência da criatura por que não encorajar o ajudante celeste a vos alegrar com a visão clara de um enfoque eterno da vida universal enquanto estáis meio cegos na perplexidade dos problemas da hora presente por que vos recusais a ser esclarecidos inspirados pelo ponto de vista universal enquanto vos debateis contra os obstáculos do tempo e vos afogais nas névoas das incertezas que acediam a vossa jornada na vida mortal por que não permitir ao ajustador espiritualizar o vosso modo de pensar ainda que os vossos pés devam continuar pisando nas rotas materiais dos empreendimentos terrestres de forma prática como a gente pode fazer isso gente se ainda não podemos ouvir diretamente o ajustador o livro traz uma resposta prática para a nossa mente que precisa de uma coisa mais prática e ele diz que primeiro a gente tem que renascer do espírito o novo nascimento a decisão suprema de entregar a deus aquilo que somos a nossa vida o nosso compromisso perante perante a ele a nossa determinação e vontade de trilhar o caminho da salvação de fazer a vontade de deus esse compromisso ele pode ser público mas ele pode ser também individual seu com ele aquela coisa que você sabe eu fiz um compromisso com deus eu tenho essa responsabilidade comigo isso vai estar contigo para sempre quando acontece isso milagres acontecem na sua vida você tem ideia se você não tem ainda um ajudante um guardião seráfico ele nesse momento dessa decisão ele já vem para você você já tem um específico para ti porque você já passa a ser uma classe de ser que está compromissado com deus diante das outras que não querem nenhum compromisso isso já te distingue receber a filiação como se fosse uma criancinha ou seja acreditar de todo o coração em deus estar realmente nas mãos de deus e aceitar compreender o que vem de deus e não buscar apenas encaixar o que o livro de urântia tem nas minhas crenças não renascer mesmo permitir mesmo que deus faça uma transformação no seu ser buscar constantemente comunhão adoradora com o pai orando dando graças sempre e em todos os lugares a busca constante pelo conhecimento a verdade o alimento espiritual a água que alimenta e que nos energiza ali a pão e a água da vida demonstrando que tem vontade de se conformar a verdade a fusão aqui é bem rápido a fusão com o ajustador do pensamento ela confere a nossa personalidade factualidades eternas que previamente eram apenas potenciais isso quando a gente se une ao ajustador tá gente pra isso acontecer a gente tem que tomar a decisão suprema que talvez seja feita aqui na terra ou lá nas moroncias tá eu sei que a gente começa aqui esses novos dons podem ser mencionados a fixação da qualidade da divindade a experiência e a memória da eternidade passada que pertence ao ajustador então tudo que ele viveu antes vai ser nosso a imortalidade e uma fase específica de absolutez potencial então assim isso aqui eu não vou entrar muito não seria o foco mas só pra gente ter ideia se isso aqui não persuade é porque isso aqui me deixou totalmente persuadido realmente a Deus é necessário muita humildade muito quebrantamento muito amor fé entrega rendição para descer do pedestal para ajoelhar-se diante do Senhor e clamar que ele substitua aquele coração de pedra por um novo coração um coração que pulsa amor beleza verdade bondade um coração que dá a vida pelo irmão olha essa imagem aqui ela fala demais pra todos nós né lentamente lentamente os apóstolos e muitos dos discípulos estavam aprendendo o significado da declaração inicial de Jesus ao menos que nas saia de novo que nas saia do espírito vós não podeis entrar no reino de Deus entretanto para todos aqueles que são honestos de coração e sinceros na fé é eternamente verdadeiro que vede eu estou a porta dos corações dos homens e bato se algum homem abrir a porta pra mim eu entrarei e cearei com ele e alimentá-lo ei com o pão da vida seremos um em espírito e em propósito e assim seremos irmãos sempre irmãos no serviço longo e frutuoso da busca pelo pai do paraíso e não precisa de um fundo musical emocionante não precisa de persuasão emocional o processo da escola ele tem que ser consciente ele tem que ser lúcido ele tem que ser verdadeiro você e Deus então eu te digo para você que ainda não fez sei lá se já fez se não fez e parece algo místico mas não é se você não fez ainda não deixou isso claro na sua mente se você não fez esse compromisso com o seu ajustador não perca tempo não deixa para depois eu lembro muito do maior dos pregadores que a gente tem na idade moderna do Billy Graham não deixa para amanhã não deixa para depois faz hoje mesmo segundo o seguinte a gente não sabe o que pode acontecer isso é você com Deus você a sua entrega com ele a nossa vida é curta demais para deixar isso para depois e existe um universo torcendo esperando por essa decisão ouça o que Jesus diz o reino do céu é também como um mercador buscando belas belas pérolas e havendo encontrado uma pérola de grande preço ele saiu e vendeu tudo o que possuía para poder ser capaz de comprar a pérola extraordinária diz mais e de novo vos digo pedi e serar-vos dado buscai e encontrareis batei a porta abrisse-vos-á pois todos aqueles que pedem recebem e aqueles que buscam encontram e para aquele que bate a porta da salvação será aberta e Deus ele trará para nós esse coração novo em vez daquele coração de pedra isso é renascer do espírito isso é transcender a matéria pessoal isso é o que eu compreendi do livro de Urante até agora e eu gostaria enormemente de agradecer a vocês por estarem aqui até agora realmente foi um esforço enorme condensar tudo isso nesses 28 slides e tem muito mais coisa para ser falada tem muito mais conteúdo mas eu pensei que seria muito mais proveitoso se a gente falasse dessa forma e se alguém quiser muitas vezes ver os outros slides depois a gente pode marcar um momento em que para mim vai ser um enorme prazer explicar para vocês aí os valores e as coisas que o livro trouxe para mim muito 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 obrigado a vocês que Deus abençoe a cada um maravilha uma maravilha viu esse olha você falou diretamente para mim viu Adriano oh Fernando que bom você falou eu chorei eu chorei que litro de lágrimas aqui olha me tocou profundamente cara olha fazia tempo que eu eu não vou mais igreja não frequento mais templos mas eu já ouvi algumas coisas chocantes que me abalaram mas essa aula de hoje realmente foi foi esmagadora foi realmente chegou para mim assim de maneira muito muito bem-vindo viu Adriano graças a Deus obrigado pela aula Deus te abençoe muito obrigado Deus te abençoe muito parabéns parabéns Adriano obrigado fantástica a apresentação a gente percebe que houve houve toda uma entrega houve toda uma preparação você se esperou e você está de parabéns obrigado pela apresentação maravilhoso parabéns Adriano estava ótimo muito bom muito bom muito legal muito obrigado parabéns Adriano muito boa aula parabéns obrigada viu obrigada Adriano viu obrigadíssima parabéns obrigado obrigado bom ter esperado até agora no final como diz lá na festa de Caná que o vinho melhor foi deixar para o final que bom gente que vocês gostaram vocês tem alguma dúvida alguma coisa que possa ser que ficou que vocês tenham anotado quem quiser fazer alguma pergunta se eu puder botar aqui foi tudo bem explicadinho agora é só praticar bom pessoal a oração que eu faço por mim por cada um de nós é que Deus nos dê coragem para tomar essas decisões eu sei que não é fácil é um processo de muita labuta interior de vencimento de superação espiritual e que é um milagre isso é viver pela fé na minha concepção isso é viver pela fé essa entrega a Deus realmente é o que de mais elevado pode acontecer ao ser humano aqui na terra então assim eu peço realmente que Deus encoraje a cada um de nós sempre e nos ajude a tomar essas decisões que são difíceis mas são muito valiosas com ajustador a gente consegue confiando em Deus assim aos pouquinhos sim você falou como um teólogo viu Adriano cara que bacana viu agradeço Fernando tudo por ele para ele verdade Adriano e quantas aplicações práticas para a nossa vida não é irmão sim Gabriel gente o Gabriel ele está ele aceitou um desafio que eu propus para ele já aceitou dois desafios que eu coloquei para ele aqui de me ajudar na formação aqui dos conteúdos para a TV orante da TV e nesse tempo da produção desse conteúdo eu nem tive tempo de me dedicar a isso peço até desculpa para o Sussu que gravou amorosamente um áudio para a gente transformar num videozinho não deu tempo ainda o Sussu de mexer mas eu vou voltar a mexer com isso e o Gabriel ele também aceitou aí o convite que eu fiz para ele para estar junto comigo e fazer estudos para que algum dia ele possa apresentar alguma coisa aqui na escola também então assim está sendo proveitoso e está sendo muito legal a gente trocar essa ideia vai ser muito legal viu Gabriel o menino de você é muito legal mesmo obrigado irmão está certo Deus abençoe amém boa noite gente boa noite boa noite pessoal boa noite muito obrigado Adriano estava muito bom muito obrigado viu obrigado obrigado a todos boa noite boa noite bom descanso a todos bom descanso a todos bom descanso a todos